Calado com Ati no gol, técnico Peter Zeidler, com Nayemiri, trape o alemão, volta a titularidade, murcha o ataque que ainda tem Di Maria. E vamos nessa! O récord alemão abriu, quero ver, Mbappé levantou a cabeça, deu pro Cavani, Di Maria! Gol da máquina! O ponteiro do relógio não deu a volta! Com menos de um minuto! Pro gol, abriu, abriu bem, Di Maria levantou a cabeça, cruzou o Cavani de letra! Pega o goleiro Ati! Berdich, escapou, trouxe pra direita, bateu! O Sochou, correu na linha e não saiu de Maria, tocou pra trás, Mbappé dominou, colocou pro gol! No centro pega, Maria tentou mais jeito do que for, só o bote vendado pelo Verratti, Verratti pro Mbappé, tá na grande área, pedalou de um lado pro outro, vai daí Berenguer, bateu, escapou, atrapa a escanteira, tentaram o público, o Sochou ataca, machuca, incomoda o PSG. Martand com a canhota, levantou, fechado! Seu Oguier que tocou por cima, e olha, olha o Mar! Ele levanta a cabeça, cruza pra trás, quero ver, Martand, pra fora! Sapa não achou, ela passou a esquerda por outro ângulo. Di Maria, colocou na entrada da área, Cavani tentou do... Bora na grande área, rolada, Alphonse perdeu, dividiu de novo, Martand! Gol! Pra empatar a decisão! Um pro PSG, que começo elétrico e emocionante pra você, ligado no Foxes. Bola enfiada pro Draxler, caiu aqui atrás, abriu! O alemão tocou muito forte pra... Novo, ladrão alemão, deu pro Mbappé, Di Maria pediu, Mbappé foi sozinho, saiu o goleiro, bateu, passa pelo Di Mariano, ele tentou se atirar na bola. O Mbappé espera na área, bola cruzada por baixo. Cuidado, Di Maria cruzou! Fica com ela o goleiro atir, empatou o jogo. Martand levanta, bola fechada. Ruiz na grande área. Martand bateu, fechado! Ele ganhou do Lagiarrá. O Draxler dá pro Mbappé, que de primeira aciona, Munier. Levantou a cabeça, cruzou a meia altura em cima. Atira mais ou menos, ela caiu no Alphonse. Cabe cruzamento, Alphonse pra trás. Verratti enfiou o Kruzawata na área, cruzou o prensado, caiu na primeira trave, bateu Di Maria. Pagada de futsal do Hermano, ele chuta contra o Martand, tá viva na área ainda. Cavani brigou com o Moussen. O Alemão tá de frente pro gol, rolau! Mbappé de primeira pro Cavani, tira a defesa! Maria deu pro Mbappé! Peter, olho no Di Maria. Tá na meia, abriu o Kruzawata, cruzou por baixo. Olha o Cavani! Gol! Gol dele! Cavani traz o PSG de volta, o placar! Tá aí o brasileiro na tela. Com muita fumaça do sinalizador Di Maria, bate pra trás, Munier. Cabe até o chute pro gol, lateral. Ataque o Sochou, Berenguer, abre. Bergdich, dividiu. Sobrou o Naring, Chocomba. Bola na área, Tusgar, cruzou. Devolveu pro Mbappé pra invadir a grande área, saiu o goleiro, bateu! Defendeu, Ati! Na posse de bola, o PSG controla o jogo. Vem Di Maria, bateu na primeira trave, na trave! Di ângulo! Tomou! Tomou, deu pro Di Maria, Di Maria pro Cavani! Desviou, matou. Tabela com o Verratti, Verratti toca mal, ela tá viva na área! O mesmo é empatar pra levar a decisão pros pênaltis. Bola rolando e justamente com a saída do Sochou. Vamos nessa! Toque do Meite, cruzamento do Berdi. Ciampo inimigo, carrega, acelerou demais. Enfia, bom passe, Kimpembe atirou, tirou mais ou menos! Bom, veio o Nier, tem o Cavani! Foi travado! Um bom passe, Verratti pro Di Maria, Di Maria pro gol! Gol! Divide ao game! Cavani! Tá velado, trabalhado, com a cara do PSG! O Mbappé na área, Cavani limpou, cabe o chute! Defendeu, o goleiro voltou pra ele, pra ele de calcanhar! Gol! Adivinha! De novo, de novo, de novo! Três vezes de Maria! Paul Draxler é pro Mbappé! Levantou na área de Maria! Eeeeee!